Olá, muito boa tarde, bom finalzinho de tarde, bom início de noite a você que acompanha o Cidadania. Lutar pela cidadania e pelo respeito aos direitos fundamentais do homem e da mulher. Esse é o objetivo do Sistema Estadual de Direitos Humanos. O órgão foi concebido no final do ano passado após análise e votação na Assembleia Legislativa. Mas para ser realmente instituído, o sistema precisa da elaboração de um programa estadual de direitos humanos. E para falar sobre esse tema e os impactos disso na vida dos gaúchos, estamos recebendo hoje no Cidadania a diretora de Direitos Humanos e Cidadania da Secretaria Estadual de Justiça e dos Direitos Humanos, Tamara Biolo Soares. E você que está nos assistindo pode participar através da nossa página no Facebook. Acesse facebook.com.br Cidadania TVE. Participe também enviando sua pergunta ou comentário por telefone. Fale com a nossa produção pelo número 3230 1530. Esperamos a sua participação. Boa noite, diretora. Obrigado pela presença aqui no Cidadania. Boa noite, Carlos. Eu que agradeço o convite. O sistema estadual de direitos humanos está em discussão, já foi discutido na Assembleia Legislativa, aprovado pelos deputados. Como ele vai melhorar a vida dos gaúchos? Em que aspectos ele vai inserir os gaúchos no cotidiano? Perfeito, Carlos. Na verdade, foi muito oportuno esse convite de vocês aqui do programa Cidadania, sempre tratando de temas importantes, né? Sobre esse conteúdo tão amplo, mas tão importante que é a cidadania e o respeito aos direitos humanos, ele faz parte disso, né? Mas foi muito oportuno o convite de vocês para tratar sobre esse tema esta semana, porque justamente a lei que institui o sistema estadual de direitos humanos, ela foi aprovada na nossa Assembleia Legislativa no finalzinho do ano passado, e ela deverá ser sancionada pelo governador Tarso Genro ainda esta semana. Por isso, a nossa alegria em estarmos esta semana tratando desse tema, né? É importante dizer, e quando nós aprovamos, então, na Assembleia Legislativa, divulgamos dessa forma, o primeiro sistema estadual de direitos humanos do Brasil é gaúcho, né? É nosso. Então, nós estamos retomando um pioneirismo que sempre foi do Estado do Rio Grande do Sul, na proteção e na promoção dos direitos humanos, por meio da instituição desse sistema. Por que eu digo que isso é um pioneirismo? Porque outros estados têm um Conselho Estadual de Direitos Humanos, apenas um conselho. E o Rio Grande do Sul tinha efetivamente essa dívida com a sua cidadania, com a sua população, porque somos um dos poucos estados que ainda não tinha Conselho Estadual de Direitos Humanos. Para suprir essa dívida e irmos além, instituímos, portanto, esse sistema. E eu queria iniciar, Carlos, se tu me permites, falando um pouquinho o que é um sistema, né? Porque as pessoas dizem, bom, o que é um sistema de direitos humanos? E nesse sentido, eu gosto sempre de fazer uma analogia com o nosso corpo, né? Nós também somos um sistema. O que é um sistema? É um grande complexo, um conjunto de órgãos, de instrumentos, de mecanismos. Que tudo precisa funcionar, né? Que tudo precisa funcionar de forma integrada, de forma articulada. Porque direitos humanos não é só um direito, não é só o direito de ir e vir, não é só o direito à alimentação, o direito à saúde, o direito à educação. São todos esses direitos de forma integrada, funcionando. Então, por que o sistema? O que essa lei vai trazer? O que ela cria, como tu disseste, que mudança ela implementa? Em primeiro lugar, ela cria efetivamente o Conselho Estadual de Direitos Humanos. Por que é importante o Conselho? Porque o Conselho é um lugar, um instrumento, um órgão de proteção e garantia dos direitos. Acima de tudo, é um órgão de controle social. O que é isso? Eu hoje sou gestora de direitos humanos, estou no poder público, no poder executivo estadual. E o poder executivo, ele sofre um controle. Sofre o controle da Assembleia Legislativa, do Tribunal de Contas, de diversos órgãos de controle. E também o controle da sociedade, controle social, que é exercido justamente por meio desses conselhos. Então, o Conselho de Direitos Humanos está sendo criado por meio dessa lei. Ele será composto por 18 membros, 6 do poder público e 12 da sociedade civil. Então, nós demos uma maioria para a sociedade civil para que efetivamente ela esteja ali para cobrar o poder público. Mas, diretora, as atribuições deste Conselho, por que, na verdade, direito à educação? Não seria da Secretaria Estadual de Educação, direito à saúde? Não seria da Secretaria de Saúde? Por que um Conselho para tratar de assuntos como estes? Perfeito. Então, esse é o elemento inovador do Sistema Estadual de Direitos Humanos. O que essa lei está dizendo? Que esse sistema estadual vai ser composto por todo aquele órgão ou todo órgão que trabalha ou exerce ou tem alguma influência sobre políticas públicas que sejam de direitos humanos, ele compõe o sistema automaticamente. Significa que a Secretaria de Educação, que é quem implementa o direito à educação da população no nosso Estado, ela automaticamente, uma vez que ela implementa um direito humano, que é o direito à educação, ela automaticamente passa a fazer parte desse sistema. E significa que o Conselho, que é o órgão máximo do sistema, ele poderá, então, cobrar da Secretaria de Educação a execução desse direito, a implementação, a efetivação desse direito. Com quais mecanismos? Aí nós vamos ter, então, o Programa Estadual de Direitos Humanos, que ainda não temos no nosso Estado, mas que agora, com o advento desta lei e com o Conselho, vamos passar o próximo passo, além da sanção pelo governador da lei, que cria, então, o sistema. E logo, então, da implantação do Conselho, será justamente a elaboração do Programa Estadual de Direitos Humanos, em que todos esses direitos serão contemplados. Como vai ser elaborado, estruturado esse programa? Justamente, esse programa, ele vai ser elaborado em parceria entre o Executivo, a nossa Secretaria da Justiça e Direitos Humanos, com o Conselho Estadual. E ele será posto a conhecimento e a construção coletiva da própria sociedade, né? Aí nós vamos construir de que forma isso será feito com o próprio Conselho. Se por meio de conferências municipais, estaduais e assim por diante, a gente vai fazer, certamente, um processo muito participativo, muito amplo, de um debate público, porque será o primeiro Programa Estadual de Direitos Humanos do Rio Grande do Sul. Então, queremos que isso seja muito debatido, realmente com as bases sociais no nosso Estado, para que ele seja muito denso e muito apoiado pela sociedade, para que, então, através dos conselhos, especialmente do Conselho Estadual, ele seja cobrado do poder público. E é para abrir espaço também para professores, especialistas nessas áreas, poderem participar, não? Com certeza, com certeza. Aqui, usamos o exemplo da educação, né? Mas aí, especialistas de todos os temas, né? Da segurança pública à saúde, à educação e todos os outros direitos humanos de que estaremos tratando a partir da criação do sistema. Além disso, a lei do sistema também está criando uma ouvidoria estadual de direitos humanos, que nós, atualmente, não temos. Então, muitas vezes, as pessoas nos questionam, né? Ah, mas e as vítimas vão recorrer aonde? Vítimas de delitos, enfim, vítimas da violência, vítimas de violações de direitos humanos. Muito bem, a partir de agora, teremos esta ouvidoria estadual de direitos humanos, que será justamente um órgão também compondo o sistema, ao qual toda pessoa que for vítima de uma violação, que se entender que o seu direito foi violado, vai poder recorrer a essa ouvidoria e nós vamos ter lá todo um mecanismo de recebimento de denúncias e de resposta, né? Estaremos, através da ouvidoria, estabelecendo um sistema de recepção e resposta e monitoramento, mas muito importante, a resposta a essas denúncias de direitos humanos. Porque, muitas vezes, as pessoas denunciam e até algumas medidas são adotadas em função daquela denúncia, mas o denunciante, a vítima, acaba não tendo retorno daquilo. E nós não queremos mais correr o risco de que mecanismos de denúncia caiam em descrédito. Então, vamos compor essa ouvidoria com recursos humanos, com recursos financeiros, para que haja uma resposta muito efetiva a esse cidadão que denuncia. E existe um prazo para a estruturação da ouvidoria e do conselho? Nós estamos trabalhando, claro que agora, nós estamos no último ano de governo e sabemos que esse é um ano com muitos outros, temos aí Copa do Mundo, temos, enfim, eleições, trabalhamos com prazos curtos. Então, queremos o conselho nos próximos dois meses, sem dúvida nenhuma, já o movimento social, né? Está já a postos, esperando esse processo de composição do conselho. E, certamente, a ouvidoria, estamos trabalhando com prazo até junho desse ano para tê-la em pleno funcionamento. Diretora, peço licencinha agora, porque hoje a Mariana Bairle vai nos trazer dicas para quem já começou o ano procurando por qualificação, pensando em qualificação profissional. Não é mesmo, Mariana? Boa noite. Muito boa noite, bom finalzinho de tarde, né, Carlos? Tudo bom? Tudo bom. E boa tarde, nossa convidada também, Tamara. Tudo bem? Tudo ótimo. E eu dou boa tarde a você que está em casa nos assistindo exatamente início de ano. Muitas vezes as pessoas começam a repensar sua carreira, a repensar o ano, como é que vai ser o seu posicionamento no mercado de trabalho e pensam aí em novos projetos. Inclusive, esse mês aqui no Cidadania, a gente divulgou a carta de conjuntura da FEE, que é a Fundação de Economia e Estatística, que divulgou que os índices de desemprego aqui em Porto Alegre e na região metropolitana estão bem baixos, na casa aí de 6%. Isso é um índice considerado bom para as cidades do nosso porte, região metropolitana, enfim, capitais. Mas, justamente, para que esse índice de desemprego não aumente, é importante que a gente fique sempre atento aí à qualificação profissional. E o Pronatec está com vagas abertas já, aproveitando o ano de Copa do Mundo aqui no Brasil, vagas abertas já para estimular o setor do turismo, o setor da hotelaria e as pessoas que queiram se qualificar e se desenvolver nesses setores, buscando aí novas oportunidades, vão ter agora diversas oportunidades. São vagas abertas para cursos, desde a área de restaurantes, lanchonetes para atendimento, garçons, até no setor de hotéis, camareira, recepcionista em eventos, recepcionista e organizador de eventos. Então, todos esses cursos estão com inscrições abertas, uma parceria aí do Ministério da Educação e também o Ministério do Turismo, que está promovendo esses cursos aí em todo o Brasil. E aqui em Porto Alegre, esses cursos têm duração de 180 horas de cargo horário, são cursos bem amplos, com bastante profundidade, estão com inscrições abertas. As inscrições já começaram, você pode fazer a sua inscrição presencialmente na Secretaria do Turismo, que fica na Travessa do Carmo, número 84, na Cidade Baixa, aqui em Porto Alegre. As inscrições começaram agora, final de janeiro, e seguem até março, cada um dos cursos tem a sua data específica. Portanto, confira, ligue para lá ou vá até o endereço correto. Também pode se informar através do e-mail, qualificação.prefpoa.com.br, e lá você tem todos os detalhes. E outra escola aqui em Porto Alegre, que também está com inscrições abertas para cursos técnicos, é a Escola Liberato, que fica na Zona Norte, no bairro Sarandi. Essa escola, ela oferece oportunidades para jovens que já concluíram o ensino médio. Jovens que já concluíram, então, o terceiro ano aí, estão buscando qualificação profissional, podem fazer cursos técnicos gratuitamente. Curso na área de informática, contabilidade e também administração. Esses cursos estão com inscrições abertas, as aulas começam dia 26 de fevereiro, ainda há vagas, ainda há tempo para você fazer a sua inscrição. Portanto, começando o ano, é importante a gente já estar bem qualificado e pensando aí no mercado de trabalho, não perca tempo. Até porque, né Mariana, Copa do Mundo está chegando. Porto Alegre é uma cidade voltada para os serviços, mais de 70% do PIB aqui da cidade é de serviços e esses cursos do Pronotec Copa são bem importantes para a qualificação mesmo. Com certeza, as pessoas não podem perder tempo e vão aí incentivar toda a nossa economia do Estado a crescer e também o mercado de trabalho vai se movimentar bastante. Ok Mariana, obrigado, até amanhã. Até amanhã, Carlos. A gente faz agora um breve intervalo, nós já voltamos. Tchau.